Vós criaturas de Deus Pai, todos errei a vós cantai Aleluia, aleluia Do sol dourado a refugir Tudo em prata reluzir Oh louvaiu, oh louvaiu Aleluia, aleluia, aleluia Do água pura borbulhar Em melodias vem cantar Aleluia, aleluia Do fogo vivo aquecedor Infunde em todos novo aror Oh louvaiu, oh louvaiu Aleluia, aleluia, aleluia Terra que a todos dás vigor Forte em doa o teu louvor Aleluia, aleluia Frutos e flores juntos dá A glória a Deus, Senhor e Pai Oh louvaiu, oh louvaiu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia